A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi Manos, bom dia! Bom dia de fazer mais um Vlogmas! Ok, ontem consegui editar o Vlogmas de ontem, mas ainda não o terminei. E aí estou lá, tipo, de feira de metro cheiro. Aquela chuva de maizinha que tipo, não molha, tipo... Não vale-me ninguém, mas molha todos. E já estou lá achar aquele trabalho. Mais uma vez, será que a minha marmita? Nem isto não, mas... Vi literalmente com os cocessões de ontem. Mas vi... Com esta camisola assim igual a alto, que é daquelas 3. Comprei na Cheyne. Ok, estou à espera de uma incomoda crescer da Cheyne. Fui levantar ao sítio, que não é o CTT. É GLS ou GLS. Não sei como é que se diz, provavelmente. Ok. Mas pronto, isto faz-me uma... Uma confusão agora é que estou tipo para a lente e não tipo para cima. Mas pronto. É a vida. É o que sei. E é isto. Interessante. Também tenho que ver como é que vou... Já falei com a... Com a... Com a... Com a... Com a Kia. Desculpem. E estou para ir levantar os óculos. Com a Kia. Mas... Não sei como é que vai ser. Porque nós temos horário até por causa incompatíveis. A ver se sabe de consigo. Ok. Tenho que ir falar com ela e com as meninas. E é isto, mano. Já estou aqui a chegar ao trabalho. Um beijinho. E até já. Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 Tipo, eu acho que nem Nem está muito suja Porque ela costuma estar mais A ver, eu utilizei esta Assim que a tipo Outra da base está com As da base Que eu já não vou utilizar Mas vai para determinados Diz-te mesmo Que é aquela da Fenty Beauty É hidratante Ok, mas a base então é esta É esta aqui Da Wonder Woman Da coleção da Kik Milan Estão a ver Deve estar a ficar Eu não estou Eu irrito-me Cá está Esta cor é a número 8 Estão a ver aqui Cocoa é a cor mais segura Por isso é que Tenho que pôr em muito pouco Só pus mesmo Só pus mesmo Um bump na Beauty Blender E serviu para a clara toda E realmente Foi super mais pegadinha Ela é mata Ela seca por si próprio Tem os meus abus fixador E também pó Que também está a terminar Basicamente E depois eu tipo Tenho aqui outros pós Que tipo Quero gastar Não gosto de estar muito Mas vou gastar Ok? E depois já sabem Avalições longativas Aqui para depois Para estar com vocês Mas é de facto Esta base é A Wonder Woman Born to Last Foundation 24 Hours Sorry Já não está tipo Ativa Porque foi naquela altura Em que O filme da onda Da Mulher Maravilha Em 1984 1984 Saiu Ok? Já não me lembro Quanto é que foi Quando é que foi Desculpem Mas pronto Eu vou tirar esta make Agora também Bem cedo Para ter tempo Depois à noite E ficar tipo Até tarde A ver e tudo mais Tenho ali as coisas que trouxe Ali Que é para amanhã de manhã E pronto é isto O outfit É este assim Eu acho que vou levar este outfit Tipo no domingo Para ir até com o Flippa Eu gostei bastante Acho que é Desculpa bem Acho que é Fica super gino Ficou super cute Os calções vêm mesmo até aqui acima Estão a ver que aqui são as minhas mamães e aqui estão os calções Não sei se está muito bem para ver Isto está a aparelhar Portanto Aqui está Se calhar até vou pôr tipo No telemóvel Para tipo dar luz para vocês verem Estão a ver Eles vêm mesmo até cá acima São super super giros Parece que não se vê muito bem Mas pronto Aqui está Ok Pronto mano Eu vou tirar esta make O cabelo está assim mais compridinho Porque eu pus gel Ok? Senão tipo Em vez de ele me estar a bater por ali Estão a ver Eu estaria mais ou menos a bater por aqui Na hora que é assim E acho que até nem ficou assim então Como fiz este enrolezinho E não o separei Ele acabou por encolher mesmo com a gelatina Ok? Mas pronto Aqui venho eu sentar as minhas conselhos de make E de cabelo cacheado Ok? E pronto mano É isto Ficamos hoje por aqui Um beijinho E até amanhã Beijos Tchau 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 Tchau